Terminou hoje a primeira rodada da troca de informações entre técnicos do Tesouro Nacional e da Secretaria da Fazenda do Estado. Foram dois dias de reuniões. Uma nova visita ficou agendada para março, quando a realidade das finanças gaúchas e as condições para adesão ao plano de recuperação fiscal do governo federal voltarão a ser avaliadas. Nesses encontros, o Estado quer demonstrar que tem feito a lição de casa. Com isso, se credenciaria o congelamento da dívida com a União por três anos, entre outros benefícios. Os técnicos do Tesouro Nacional coletaram informações sobre despesas com pessoal, previdência, arrecadação tributária, dívida consolidada, entre outras. O objetivo é traçar um plano de metas para o ingresso no futuro regime de recuperação fiscal. É que ainda não há lei aprovada. O projeto foi mudado no Congresso Nacional e, por isso, vetado pelo presidente Michel Temer, que deve enviar uma nova proposta ao Legislativo. O que nós entendemos é que o Rio Grande do Sul está sendo proativo e se preparando para, em havendo autorização legislativa, estar apto a se valer dessa nova lei. A suspensão da dívida vai estar no desenho do regime de recuperação. O papel do Ministério da Fazenda é avaliar a consistência dessa programação. Os compromissos do plano de recuperação fiscal serão definidos pelo governo do Estado e não pela União. O secretário Feultz disse que, no momento, além das medidas já tomadas, o governo apresentou os demais projetos do pacote do final do ano passado, que não tem data para votação na Assembleia, como indicativos ao Tesouro Nacional. A tramitação e aprovação dos projetos que estão na Assembleia é, sem sombra de dúvida, um passo importante, como outros tantos que se deu, para mais fácil e rapidamente podermos aderir e absorvermos os benefícios desse regime de recuperação fiscal. O Estado do Rio Grande do Sul já havia se posicionado anteriormente, que quer discutir mais claramente com a sociedade, especialmente as três empresas que tramitam na Assembleia, que diz respeito à Companhia de Energia Elétrica, a Companhia de Gás, Sul Gás e também a Companhia Rio Grande do Sul de Mineração, CRM. Quer seja para ficar como estão com as alterações que as gestões já estão fazendo agora, buscando melhor êxito nos seus resultados, quer seja para federalizar essas empresas ou até mesmo para a privatização, eventualmente, de uma ou de outra ou de todas as empresas.